Salve, salve galera! Estamos vendo mais um vídeo nessa tarde. Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, na casa do meu pai, Sr. João Mariano. Estamos aqui felizes, porque meu pai estava meio adoentado, tratando pneumonia. E, graças a Deus, passou por um período meio difícil, mas Deus deu a graça para ele, deu a vitória. Hoje ele está sadio, saudável. Fomos buscar no hospital lá agora e recebeu alta. Já está aqui o Sr. João Mariano, sadio, saudável. Logo, logo aí. Vamos fazer um vídeo aqui com ele, tocando aquele violão, tocando aquele teclado, tocando aquele cordião. Mas agora não. A minha mãe está falando que agora só vai comer mingauzinho agora, dar uma recuperada. Dar uma recuperada. Mas está aí, o Sr. João Mariano, 78 anos. 79 anos. O quê? 79 anos. Ele está aí saudável, recuperando. E vamos que vamos. Amém, né? Amém, né, Sr. Mariano? E ele já chegou aqui preocupado com as contas, irmão. Estava internado, preocupado com as contas que estava vencendo. Estava aqui só fazendo os cálculos aqui, as somas aqui das contas. Preocupadíssimo. Lá no hospital internado, nove, dez dias, né? E quando saiu de lá, já saiu correndo para pagar as contas. E a Dona Naíde está aqui, a minha mãe, nesse momento, fazendo aquele cafezinho delicioso, né? Vamos tomar um cafezinho aqui da Dona Naíde. Da hora. É, um cafezinho da hora. Está aí o cafezinho aí, né, Dona Naíde? É. Cafezinho da hora. Da hora. Vamos beber aquele cafezinho da tarde, porque agora é a hora do cafezinho da tarde. Já almoçamos, né? Já almoçamos. Agora nós estamos, vamos beber aquele cafezinho da tarde abençoado. É, Dona Naíde? Vamos que vamos. Só faltou aquele bolinho de queijo, né? Mas tem bom. Um pastel, um pãozinho, um pãozinho é benção, né? Um pãozinho é benção, mas vou tomar só o cafezinho por enquanto, aqui agora, né? Estamos aí, galera. Esse aqui é só um vidinho curto aí. É uma forma de gratidão aí. Nós temos orados e interceder pela vida do senhor João Mariano e Deus deu a graça pra ele, deu saúde pra ele. Hoje ele voltou pra casa, tá no lar, tá junto conosco. Agora é só recuperar e continuar o tratamento da pneumonia, né? Que já foi curado, já foi tratado, já curou dessa infecção. E agora era só cuidar, né? Cuidar. Ele tá até com a sonda aqui, vai ficar uns sete, sete, oito dias com a sonda, né? De urina, né? Foi muito remédio forte. Dez dias tratando. E o caso de internamento dele aqui em Cuiabá, assustaram porque ele chegou meio debilitado, meio desidratado, né? E aí os médicos pensaram que ele tava com a coronavírus, né? E internaram ele com urgência, né? Internaram ele com urgência, com medo que ele tava com coronavírus. Aí caiu no isolamento lá, no apartamento, ficou sozinho na Santa Casa de Cuiabá, que tá bem estruturada, tá linda a Santa Casa. É um patrimônio aqui de Cuiabá, antigo, né? Eu não sei qual época que levantaram essa fundação, mas deve ser lá do século XIX, não sei, não vou chutar não, mas é bem antiga a estrutura. Mas a estrutura está bem, hoje, reformada, remodelado tudo, uma estrutura impecável, os aparelhos todos novos, né? O atendimento excelente das nossas casas de Cuiabá. E meu pai ali foi bem atendido, fez muita amizade com os enfermeiros, com as pessoas, amaram meu pai lá. E foi muito bom, né? A sua estadia ali, mesmo passando por esse período de enfermidade. Mas, graças a Deus, nós levantamos um clamor na igreja, nós levantamos um clamor nas nossas orações na madrugada. Muitas pessoas entraram em propósito de orar pela vida do Sr. João Mariano. E Deus deu a vitória pra ele, deu a vitória pra nós. E estamos aqui agora, em nome de Jesus, para comemorar, tomando esse cafezinho abençoado da Dona Laide, né? E é isso aí, galera. Esse é mais um vídeo aí, né? Para falar das nossas rotinas de vida, o que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje é aqui, para honra e glória no nome do Senhor Jesus, né? Dá uma saudação aí, pai. Para o pessoal aí. Amém, amém. É isso aí, Sr. João Mariano. Que Deus abençoe. E vai um cafezinho aí, meus amigos. Vai um cafezinho aí. Esse é um café delicioso, feito para minha mãe querida, né? Que Deus abençoe. Vamos que vamos. Deus é fiel. Companhia do Cão está na área.